O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Dentre as cinco atividades de serviços analisadas, os serviços de informação e comunicação lideraram com um aumento de 6,3% em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Mas quem vai trazer mais informações sobre esta pesquisa é a gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia a todos que ouvem. Fernanda, quais os fatores que levaram a este crescimento no setor de serviços? Bem, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses, já que esse setor é um setor que tem passado por essa fase de crescimento. E isso a gente identifica muito claramente que ele vem de um período bastante difícil no ano anterior. Quando a gente faz essa comparação com o ano anterior, aí realmente ele apresenta esse crescimento. E, Fernanda, o Brasil também cresceu, porém Pernambuco cresceu um pouquinho mais, né? Por que o Estado teve esse destaque? Na verdade, a gente vem de uma queda forte no mês anterior. E como essa pesquisa, ela verifica o mês em relação ao anterior, como a gente teve uma queda de 2,5% em Pernambuco no mês de agosto, setembro houve uma recuperação e aí essa tendência ficou mais forte do que a do Brasil. E, Fernanda, no Estado, enquanto o setor de informação e comunicação teve um aumento, o setor de outros serviços registrou perdas na casa de 14%. O que leva a esses números tão diferentes, tão discrepantes, dentro do mesmo setor, só que em locais diferentes? Por que essa variação? É, exatamente isso. Quando a gente trabalha com essas variações de curto prazo, o setor de serviços, ele é muito ágil em reagir, tanto positiva quanto negativamente. Então, quando a gente tem uma pendência de alguns setores subir muito fortemente, os outros serviços, que são serviços administrativos em geral, eles fizeram uma queda. Fernanda, o que tem levado a essa queda? A senhora pode nos trazer dados mais robustos? O que a gente verifica é que, de fato, esses outros serviços, são serviços de transporte, serviços de correios, têm tido uma queda muito localizada no Estado. Enquanto a gente tem outros serviços crescendo bastante, esses estão como reflexo de um menor dinamismo da economia no Estado. E, Fernanda, a partir desses números, comparando os últimos meses, o que se pode esperar para o futuro? O setor de serviços deve continuar crescendo ou a gente vai ver uma nova queda, como nos meses anteriores? O que a gente verifica, tradicionalmente, nesse último trimestre do ano, é o setor de serviços crescendo, porque a gente tem um aporte maior financeiro na economia como toda, a gente tem o 13º, a gente tem as cumpras de final de ano, a gente tem os empregos temporários que chegam, e também, em geral, como o setor de serviços, ele reage muito mais rápido que outros setores, a gente deve ver um crescimento para esse final de ano. Em relação ao ano passado, o aumento foi até pequeno, em alguns casos até houve quedas nesse setor de serviços, em relação ao ano passado. Por que essa mudança? A Copa do Mundo influenciou nesse caso? O que pode estar levando a essa variação entre esse ano e o ano passado? O que a gente viu no ano passado foi um momento de boom também, quando a gente sentiu, a população, de uma forma geral, sentiu uma certa tranquilidade em relação ao controle da pandemia. Então, as pessoas estavam muito ávidas a sair à rua, a consumir, principalmente em serviços prestados à família, restaurante, hotel, lazer, cinema, isso aí foi muito forte já naquela fase onde a gente tinha a pandemia e é mais tranquilizada. E quando a gente faz essa comparação com essa base tão alta do ano passado, a gente vê que alguns setores não conseguiram manter esse mesmo nível de dinamismo que a gente teve em 2022. Então, Fernanda, essa queda em relação ao último ano, ela não é necessariamente uma coisa ruim, é só um reflexo de que no ano passado foi muito alto e esse ano a queda era meio que esperada, é isso? Isso, exatamente. Quando a gente trabalha com a base de comparação muito alta, a gente já estaria gerando muito mais recursos, muito mais empregos, para a gente conseguir ver se os serviços conseguirem aumentar ainda mais do que a gente já tinha no ano anterior. Muito obrigada pela sua entrevista, Fernanda. Bom dia a todos. Você conferiu no Miro do dia de hoje uma entrevista com a gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita, que trouxe dados sobre a última pesquisa do IBGE que analisou o setor de serviços, tanto no Brasil todo como aqui em Pernambuco, e nos explicou o que essas informações representam. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade.